Música 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 Se este bem vibrando no Junao Música Presidendo que Brot, faz um som Música 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 Estão prontos? Hã? Fã? Vão! Mãe! O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20! 19, 20, 20! Mãeira que vou crer, crer para não viver Cheio de alegria, cheio de harmonia Talvez seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, eu vou te dar Que é a alegria Quem me descansa, fica de importar Por quê? Porque quem tem e já passa de azar O que é capaz de crer, quem faz e festejar Com essa vida, tchic, 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 tchic Já tem chegado a cruz sem ter saber Para ele, quem ganha até tem dinheiro E eu vou dar, eu vou dar tudo na terra Porque na céu é casita, eu uso Se é ouro, não é Seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, copir, cheio de alegria Tô nadando, eu vou te dar Seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, eu vou te dar Seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, franzo Tô nadando, portugali, cheio de alegria Tô nadando, eu vou te dar Seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, eu vou te dar Seja em paz os dois mil e-minha Tô nadando, eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe!